Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não conhece, eu sou a Carol e hoje a gente vai gravar num restaurante que a gente adora, mas que ainda não tem vídeo aqui no canal, que é o Coco Populo. Então, bora lá. Aqui, mostra ele. Olha aqui, olha. O neném vai também. Mas você não vai comer com camarão, não. Ele vai comer pelo leite, né? De tabela. De tabela. Muito bem. Muito bem. O que você quiser, meu amor Pega mais um cantinho, não, Garol Eu gosto mais Isso aí é do sol, né, meu bem Isso aí tá boa Que decisão, né E a gente pediu o Coco Brasil Que é um dos pratos mais pedidos aqui Mais tradicionais, com aqueles camarãozão A gente vai colocar o take aqui pra vocês verem E a gente nunca comeu esse prato A gente já veio aqui no Coco Bangu, mas a gente pediu outra coisa A gente pediu hoje esse pra poder provar Gente, a cara tá boa, viu Bom que eu tô morrendo de fome Põe aí Isso é muita comida Nossa, isso aqui é pra duas pessoas, tá Olha aqui, acho que serve umas quatro Tranquilamente Mais, meu amor Pode jogar mais um pouco Mais Põe três desse grande pra mim Ó, depois eu pego mais gulosa Ó, tanto que tem ali Tá bom, tá bom Pra mim tá bom Eu quero um colinho, papai Enquanto você tá comendo Eu quero um colinho Isso Tá bom, viu Nossa, tô bom Tá doido pra cimentar Não Nossa Olha Gente, restaurante Conhece assim, né Que é colo Não 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 Sabe o que? É assim, crocante e cremoso Tem essa batata por cima crocante e o arrozinho, nossa Nossa, muito bom Você de camarão Não Não tem ninguém ligando pra você, né, filho Não Eu consegui meu grande até agora Grande Tem que partir com a faca Partir com o garfo mesmo Lola nos EUA Que eu faço Nossa, olha isso Olha que delícia Mas tá bem gostoso, né Hum Hum Oi É muito delícia, né Nossa Perfeito Não E igual a Carol Ela falou Serve quatro pessoas tranquilamente Hum Muito comida E o atendimento também, né, muito bom Toda hora eles vêm aqui e veem a gente que quer alguma coisa Eu falei sobre servir pra gente também Hum Eu tô comendo mais de gulosa, porque Tá bom, então Nossa, demais Ótimo, viu Perfeito Obrigado, viu Muito bem temperado Faz até essa batata palha mais gostosa Mas é feita que é batata palha Tem ervilha, tem muito camarão Engraçado que eu não gosto de ervilha nas coisas E aqui tá uma delícia Né, mas que a gente nunca usa ervilha pra cozinhar É Mas é que eu gosto Ah, mas eu não vou comprar ela em casa É, a gente não tem um hábito de comprar nem, meu amor Hum Domeu Ó, depois da barriga cheia e tem sobrado quase metade ainda Hoje ainda é meu aniversário E aí eu falou que ganha um bolinho Então guardei um centímetro cubo de espaço aqui pro bolo É Mas tá muito bom, né Nossa Eu comi mais que aguentava, só fiz algo gostoso Pecado, né Bula Muito bom Tá super aprovado E quem vem no horário do almoço, no horário de feio Tem uns preços um pouquinho melhores Deixa eu deixar os preços pra vocês também aqui na tela De tudo E mostrar também a conta final pra vocês verem Mas aí vocês já seguem essa dica aí pra economizar Então vem na hora do almoço, né Que aí paga mais barato nos pratos Eu sei que muita gente chegou aqui no canal por conta dos nossos vídeos encolando E, gente, nosso garçom aqui chama Orlando Isso aí é atração E Carol, assim, tô indo com Orlando Fala todos os dias da viagem Nossa, eu quero voltar pra Orlando todos os dias Eu quero só ir pra Orlando Meu colega minha tá lá Agora eu só penso em Orlando O garçom te chamou Gente, eu acho que isso é o sinal Eu devo ir Bora Tá bom Gente, aí sobra, você pode pedir pra poder levar, né Claro que a gente vai levar, né Sobrou pra nossa janta aqui É, eu não preciso ficar com vergonha não Porque todo mundo faz isso aqui Eu tô vendo as outras mesas Todo mundo tá levando Porque realmente é muita comida É muito bem servida Então vem duas pessoas que tem que levar, né Que a gente vai fazer Mas aí pode mais Ai, agora você sobe E um sobe aqui É Ai, que bom E um abraçado E um abraçado E um abraçado E um abraço Valeu, obrigado, hein E um abraço E dois braços É deles Maravilhos Aouger nossa paz, saúde e prosperidade Obrigado E uma ta repita, muitos e muitos anos Valeu Obrigado, hein O neném está querendo acordar Sacanagem, olha Eu comi o prato de camarão Com ele no colo, aí ele dormiu Aí agora que chegou o bolinho Bom, baby Bem chocolate tudo isso aqui, meu Então vamos lá, meu amor Pontos positivos e pontos negativos Do almoço lá do Pocubambu Primeiro eu vou falar quanto que deu a nossa conta Então o prato foi R$189 Despediu uma fã, o telemar pediu uma água com gás em mão E com os 10% do garçom No final do quanto? R$232 R$232 Gente, assim, o prato não é tão barato Mas daria para ter comido 4 pessoas Porque sobrou mais do que a metade E a gente comeu até em ponto raro A gente estava muito cheio Então daria para mais pessoas, então se fosse para dividir para 4 Eu acho que não ficaria tão caro porque é uma coisa de muita qualidade E os camarões são bem gostosos O atendimento foi muito, muito bom Excepcional, maravilhoso O ambiente Ah, não tem nada Para mim não tem nenhum ponto negativo Depois do preço Eu não gosto de cadáver no QR Code Nossa, que preguiço Restaurantes, cadáver no papel No QR Code é horrível A gente já sabia o que a gente ia pedir Mas só de pensar de ter que ler cadáver no QR Code Eu já... Ah não, restaurante, desportem os cadáveres de papel Eu sei que tem todo um lado ambiental por trás Mas não, é muito ruim Então foi isso Se você gostou do vídeo, se inscreve Deixa o like Comenta aqui qual lugar você quer ver aqui no canal Para a gente gravar os próximos vídeos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.